Aumenta o som, paralho, tá com medo do quê? Desafio pras meninas, mexer o bubú DJ, Thiago SC DJ, Thiago SC Que prefere andar com os loucos do que andar com os falsos Bate a bunda na mão, fica chavalha, chacoalha 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 É o neném e o magrão, tá lançando a nova onda O R7 já falou, já comei todas essas piranhas As que vá fora, mama As que fuma, as que fuma, as que fuma As que fuma, as que vá fora, mama As que fuma, as que vá fora, mama As que fuma, as que vá fora, mama As que fuma, as que fuma, as que vá fora, mama R7 pega ela, deixa as mina chapa dona R7 pega ela, deixa as mina chapa dona DJ, Thiago SC Aqui tem maconha, aqui tem lance, oh Aqui tem maconha, aqui tem lance, oh Aqui tem maconha, aqui tem lance, oh Aqui tem maconha, as que fuma, as que vá fora, mama As que fuma, as que fuma, as que vá fora, mama E aí, hit dos fluxos, é o áudio de São Paulo, tá? AJ, 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 Tiago SC, sentiu? Cheirinho de sucesso Vem na pina 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 posição Vem na pina 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 posição Bate com a bunda no chão, arrasta com a tcheca no palidão Bate com a bunda no chão, arrasta com a tcheca no palidão Só pra começar, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver a xerequinha da novinha descer Eu quero ver, eu quero ver, quero ver, quero ver, então Desce, desce, desce Tem gente, Thiago, SZ Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha DJ, Thiago, SZ Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha